E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel Souza, eu sou um homem branco, estou vestindo um tênis na cor verde, uma calça jeans escura, uma camiseta na cor magenta do Projeto Prena em 2022, estou usando um óculos com armação preta, uso cavanhaque. Estou acompanhado aqui também da Suzana e da Lucimeia, as colegas intérpretes, sou teu professor de artes e te convido para assistir a nossa aula de hoje sobre arte dos povos ameríndios. Partiu passar? Tá? Deixo com vocês aqui já no nosso primeiro slide, meu nome, meu endereço nas redes sociais para que vocês possam entrar em contato, tirar dúvida, qualquer observação, né? Entre em contato através do arroba que está aqui nesse slide. Então gente, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, preparamos aqui um conteúdo de extrema importância, tá? É para a gente falar um pouco, a gente tem falado nas últimas aulas sobre a importância, né? De descolonizar o nosso olhar quando nós falamos de arte, quando nós falamos de obra de arte, né? E aí nós preparamos este material que é sobre arte dos povos ameríndios e a gente começa trazendo essa introdução, né? O que que é a arte dos povos ameríndios, né? Primeiro é importante situar que quando nós falamos dessa civilização, né? Originária, nós falamos de indígenas, né? Nós tratamos como povos ameríndios e não como índio, que foi o nome dado ao colonizador que achou que estava chegando na Índia, tá? Então a arte ameríndia, ela se refere a essa arte que foi produzida, que é produzida pelos povos originários. A primeira questão, aqui eu trago duas citações, tá? Do livro A História da Arte, da Graça Proença, que eu sempre deixo aqui para vocês como dica. A primeira questão que se coloca em relação à arte indígena é defini-la ou caracterizá-la entre as muitas atividades realizadas e a ampla diversidade de tribos. Acho bem importante a gente destacar aqui porque, assim, nós não conseguimos, nós não podemos falar de uma arte indígena, né? Não é possível a gente dizer a arte indígena, a arte ameríndia, né? Porque nós temos uma diversidade tanto de expressão quanto de etnias, né? Dentro do nosso território brasileiro, por exemplo. Então, aqui nesse slide, a gente tem, já retratando, algumas destas expressões a qual eu me refiro, né? Por exemplo, a escultura, a pintura corporal, né? Nós temos aqui também um objeto artístico que foi levado para exposição por uma artista, né? Indígena. Nós temos do outro lado ali, aqui, as expressões, os grafismos indígenas, né? Então, falar da arte indígena é falar de uma diversidade muito ampla, tanto de expressões artísticas, estéticas, quanto de culturas, né? Uma outra citação que eu destaco do livro é, quando dizemos que um objeto indígena tem qualidades artísticas, podemos estar lidando com conceitos que são próprios da nossa civilização, mas estranhos à cultura indígena. Aqui tem um destaque que é muito interessante, né? Porque, para a gente pensar, quando nós falamos de arte indígena, nós estamos falando, pessoal, de uma produção estética, baseada na cultura de determinada etnia, né? Espalhada, enfim, por todo o território brasileiro, mas dentro, né? Dos povos ameríndios, não existe esse papel do artista, esse sujeito artista, como existe na nossa civilização, né? Essa cultura europeia que destaca, né? Um artista, dentro, né? Da comunidade indígena, todos são artistas, todos podem construir objetos artísticos. Porque, na verdade, tem essa questão da arte utilitária, né? Que, para nós, para a nossa civilização, ela é uma arte diferente. A arte indígena, ela está presente na cestaria, que é utilizada no dia a dia. Ela está presente na arte plumária, que tem também uma utilidade referente aos rituais, referente à religiosidade. Ela está presente na pintura corporal, que também pertence a rituais. Quer dizer, ela é uma arte utilitária, diferente do nosso conceito de arte. Nós, quando construímos um objeto artístico, ele não necessariamente tem uma utilidade dentro da nossa casa, né? De, enfim, guardar objetos, né? Ou pôr sob sofá, ou pôr... Não. Então, são conceitos de arte diferentes. E essa já é uma premissa muito importante aqui, né? Para a gente abordar, tá? E sempre que a gente fala de arte ameríndia, então de arte indígena, nós lembramos, né? A arte pré-colombiana. Nós temos aqui uma aula só sobre este conteúdo, te aconselho a pesquisar, procurar essa nossa aula, que fala sobre a arte pré-colombiana e aí essa cultura estética dos incas, dos maias, dos aztecas, né? Que eram essas civilizações que estavam aqui já construindo uma identidade territorial antes mesmo da chegada dos colonizadores, tá? Então eu deixo aqui esse slide, que é para a gente já perceber, porque no início da aula eu disse, né? Ah, a importância da gente descolonizar o nosso olhar. E sim, porque quando nós olhamos aqui para esse slide, por exemplo, nós enxergamos uma paleta de cor de cor, diferente daquilo que nós enxergamos quando nós tratamos da arte que foi produzida ali nos movimentos de vanguarda europeia, né? Nós enxergamos um verde das matas que é diferente, né? Nós enxergamos um azul de céu que é diferente. Nós enxergamos uma produção artística que caracteriza o sujeito, né? Olhando aqui para esse slide, essa última imagem aqui, por exemplo, tu consegue observar, né? Que o sujeito retratado, ele é um sujeito latino, né? Ele não é um sujeito europeu. Então a importância do descolonizar o olhar é justamente poder fortalecer, né? A nossa cultura, a nossa identidade, tá? Então, já que estamos falando ali de diversidade, olha só, né? Um item ali de 2016, tá? Um dado, aliás. O estudo revela 505 etnias e 274 línguas entre os povos indígenas. Por esse motivo, pessoal, não dá para nós falar que existe uma arte indígena. E esse mesmo erro, às vezes, a gente comete quando a gente vai falar dos indígenas, assim, em outros aspectos, né? Ah, o índio, né? O indígena, ele se comporta dessa maneira. São tantas etnias, pessoal, são tantas línguas, são tantas culturas que não dá para a gente delimitar em um sujeito, né? Referendar um tipo de comportamento. Então nós temos aqui nesse slide já um pouco das expressões que nós encontramos dentro das culturas ameríndias, né? Nós temos a cerâmica, nós temos o balaio, e aí entra essa coisa que eu falei antes da arte utilitária, né? A cerâmica, para guardar a água, né? Para guardar o alimento. O balaio, para deslocar objetos, né? Para fazer a colheita, para fazer a caça. A pintura corporal, que tem essa característica ritualística, assim como o cocar, né? Então a arte indígena, ela é muito rica, composta por diversos elementos carregados de simbologias antigas e sabedorias sagradas, recebidas de seus antepassados. As produções indígenas mais comuns, a maioria das etnias brasileiras são a cerâmica, a pintura corporal, máscara, cestaria e arte plumária. Olha que bacana que nós trouxemos hoje aqui para o estúdio. Vou convidar a câmera para dar um zoom aqui, chegar perto, para conhecer um pouco disto que apresentamos ali no slide, né? Uma das coisas que vale destacar, gente, no que nós trouxemos aqui é o grafismo indígena, né? O grafismo indígena é justamente, ó, essa característica que a gente encontra aqui desenhada, retratada, ó, nesse material que nós trouxemos. Olha só. E esse grafismo indígena, ele é uma das maiores características, assim, da arte, da cultura estética indígena, porque cada grafismo destes representa, tem um significado, tá? Então nós temos, toda essa produção estética indígena, ela vem da observação da natureza. Isso é muito potente, né? Porque nós temos aqui, ó, na cestaria, por exemplo, olha como é trançado, né? Olha como nós encontramos desenhos e formas, e esses desenhos e formas, eles têm um significado. Nós temos aqui material também da música, porque vale destacar, né? Essas expressões artísticas, quando a gente fala de expressão artística, da diversidade de expressões artísticas, nós precisamos lembrar que, para além dessa cultura estética visual, nós temos também, dentro dos rituais, a música, nós temos a dança, que são potências artísticas. Temos aqui também um cocaro, utilizado em rituais. A arte plumária, gente, ela também se caracteriza, né? Por essa diversidade de cores. As cores têm um significado especial. Na pintura corporal também. Aqui a cuia, utilizada para alimentação, ó. Nós temos também os grafismos presentes. Assim como nesse tecido aqui, que é um tecido peruano, e também traz características estéticas da sua cultura. Então, sempre que nós enxergamos, né, uma produção estética, uma produção ameríndia, ou uma produção indígena, olhando para ela, identificando os grafismos, as cores. Esses grafismos, normalmente, eles estão relacionados ao deslocamento de um inseto, de um animal. Tem o grafismo que é a folha do milho. O grafismo que é... Então, eles estão retratando sempre essas questões relacionadas à natureza. Muito bacana, né? Poder ter esse material aqui para mostrar para vocês. A gente tem aqui o chocalho também, tem o objeto de caça, e todos eles sempre muito decorados. E é por isso que nós falamos que a arte indígena, ela é uma arte utilitária. Porque é uma arte que ela é produzida, que ela é elaborada dentro de um material que tem um uso dentro da sociedade, dentro da comunidade. Voltando aqui, então, para os nossos slides, vamos seguir? Porque, para falar da arte indígena, eu trago para vocês um destaque da 34ª Bienal de São Paulo. Porque é muito interessante a gente poder também aproveitar a nossa aula para falar desse sistema das artes. A Bienal, como o nome diz, ela acontece a cada dois anos, e ela é um dos momentos mais importantes de destaque das artes. Essa 34ª Bienal de 2021, ela aconteceu, então, em São Paulo, no Parque Birapuera, e ela contou com mais de 1.100 obras, tendo ali 91 artistas. E foi, na história da Bienal, o momento em que a Bienal trouxe mais artistas indígenas para a sua exposição. E aí tem um destaque aqui que é muito interessante, que o título dessa Bienal é Faz Escuro, Mas Eu Canto, que é de um poeta amazonense, Tiago Mello, e eu trouxe para vocês esse poema porque ele é muito bonito, e eu vou ler aqui. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Muito bacana esse poema do Tiago Mello, que foi destaque, então foi título de destaque na Bienal, na 34ª edição da Bienal de São Paulo. Faz escuro, mas eu canto. E aí, aqui embaixo, um destaque, a Bienal de São Paulo, é uma exposição de artes que ocorre a cada dois anos na cidade de São Paulo, desde 1951. É considerada um dos três principais eventos do Circuito Artístico Internacional, junto à Bienal de Veneza. E sobre a Bienal, gente, por que eu trago essa Bienal, essa edição, para falar aqui? Há dois anos, quando começamos a organizar a Bienal, a leitura que se fazia do verso era ligada à situação política do Brasil. De lá para cá, as coisas se tornaram ainda mais difíceis, de todos os pontos de vista, e ele ganhou ainda mais importância. Essa Bienal, ela foi uma Bienal, gente, que teve obras de artistas indígenas, obras de artistas não binários. Então, ela foi uma Bienal que tratou da diversidade. Justamente, o objetivo dessa Bienal era resgatar, falar um pouco da identidade do povo brasileiro e da produção artística do povo brasileiro. Então, percebam a tamanha importância deste momento. E dentro dessa Bienal, teve cinco artistas, entre os artistas indígenas que foram selecionados de todos os continentes, cinco deles brasileiros. Eu trago aqui para vocês com destaque, até porque é um artista que faleceu, também no ano passado, e deixa um grande legado para nós, o Jaider Isbel. Ele foi um escritor, artista, arte-educador, curador brasileiro, ativista dos direitos indígenas. Ele foi um dos grandes destaques da 34ª edição da Bienal de São Paulo. Ele pertence, então, à etnia Macuxis, e ele é de Roraima, faleceu, então, no ano passado, logo depois da Bienal, e aqui nós temos duas obras dele. Primeiro, Terreno de Macunaíma, que foram uma série com 20 desenhos de crianças interpretando o conto de Macunaíma. E aí vale aqui dar um destaque, gente, para prestar atenção, que o Jaider faz justamente o contraponto àquele Macunaíma apresentado por Mário de Andrade lá na Semana de Arte Moderna. Aquela obra literária que falava de um herói, Macunaíma, um herói sem caráter, ela é a que... O Jaider faz o contraponto àquilo que Mário de Andrade falava. Macunaíma, filho do sol, um dos mitos, um dos deuses da cultura Macuxis, então, e ele traz essa característica de um Macunaíma, que é um deus das plantas, um deus de extrema importância, e ele traz esses contos para as crianças e pede para que elas retratem esses contos através dos desenhos, e esses desenhos ganham esse mural, então, na 34ª edição da Bienal. Outra obra que foi para a Bienal do Jaider é a Carta ao Velho Mundo, um trabalho riquíssimo dele, trata-se da apropriação de um livro de 400 imagens da história da arte, onde o Jaider pega esse livro e ele reescreve sobre essas imagens. Então, quando eu falava aqui de descolonizar o olhar, de uma arte europeia que chega até nós e que a gente estuda ela desde que estamos na escola, conhecendo só essas características da cultura, de culturas estéticas, que não são nossas, às quais nós não pertencemos, o Jaider faz a apropriação dessas imagens e ele deixa ali o recado do quão prejudicial essa colonização foi para a sua etnia e para a sua população indígena. E essa carta vira também uma performance que em 2019 foi entregue aos europeus. É um trabalho que ficou na França em exposição, porque o Jaider faz isso também como uma performance artística, remetendo a um protesto de entregar para a Europa os danos causados pela colonização. Um trabalho muito potente. A Dayara Tucano, também uma baita artista de destaque, estava no terceiro andar da Bienal, tinha três obras dela. A Dayara Ori Figueroa Sampaio, conhecida como Dayara Tucano, ela é da etnia tucano, uma artista visual reconhecida por seu trabalho. Ela é muralista também, gente, tem várias obras dela, em São Paulo principalmente, de grafite. E é muito legal, porque a Dayara, justamente, ela dá uma entrevista falando, porque, tá, não, mas só um pouquinho, se na cultura indígena, eu falei antes, na cultura indígena, todo mundo é artista, por que tem um artista na Bienal? Por que não são todos que estão? Justamente, a Dayara, ela fala dessa coisa de quando ela passa a usar técnicas do homem branco, ela é considerada, pelo sistema das artes, uma artista. Que coisa. Então, ela vai parar na Bienal com essa obra, que é da Bucuri no céu, são quatro aves, aves que dentro da cultura dela, dentro do mito ali da etnia dela, são aves que protegem a terra do sol. Então, essas aves, elas ficam em uma camada do céu e protegem para que a terra fértil não seja queimada pelos raios do sol. E ela retrata aqui a questão do desmatamento, ela retrata aqui também a extinção dessas aves sagradas dentro da comunidade dela, causada pela intervenção do homem branco. E Espelho da Vida também, que aí apresenta características da arte plumária, que é essa entidade construída com plumas, e que possui no rosto um espelho, onde o espectador enxerga o seu rosto. Então, é muito bacana. Por fim, gente, o Denilson Baniwa, já bastante conhecido. O Denilson, ele é um artista brasileiro, também é curador, é designer, ilustrador, comunicador, ativista dos direitos indígenas, conhecido como um dos artistas contemporâneos mais importantes da atualidade, por romper paradigmas e abrir caminhos ao protagonismo dos indígenas no território nacional. Ele é indígena do povo Baniwa. E aí ele tem aqui essa pintura, que é Curumim, guardador de memórias, lá de 2018. E é muito interessante o debate que essa pintura nos proporciona, porque é um menino indígena com o computador na mão. E aí fica aquela coisa assim, do, ah, não, mas o indígena, ele não pode estar no meio da civilização, ele tem que estar no meio do mato, ele tem que estar. Então, ele traz, o Denilson traz essa reflexão de como nós estamos hoje vivendo em sociedade, depois de todo esse processo de colonização, depois de toda essa ocupação dos territórios indígenas e do acesso, então, à tecnologia aí, enfim, potente e, por lei, permitida a todos. E tem aqui também uma vídeo performance, uma vídeo arte que eu trago. E aí, claro, só tem aqui o link para vocês procurarem aí no YouTube. E é interessante porque nós falamos aqui recentemente sobre a arte contemporânea e as linguagens da arte contemporânea. E aí, eu optei por trazer essa obra do Denilson, entre as tantas obras maravilhosas que ele tem, mas eu escolhi o vídeo, que é justamente para a gente poder pensar nessa diversidade de expressões e de linguagens artísticas, que pode ser pintura, que pode ser vídeo, que pode ser uma instalação, que pode ser uma escultura, que pode ser etc. Vamos para a nossa questão de Enem, então? Vou pedir para a câmera focar na imagem da questão, porque nós precisamos observar, nós temos ali o texto 1, uma escultura, e o texto 2, uma cerâmica, Marajoara. E aí, vamos lá. As duas imagens são produções que têm cerâmica como matéria-prima. A obra, estrutura vertical dupla, se distingue de uma funerária Marajoara ao... Vamos lá. A, evidenciar a simetria na disposição das peças, materializar a técnica sem função utilitária, abandonar a regularidade na composição, a D, anular a possibilidade de leituras afetivas, e E, integrar o suporte em sua constituição. Então, gente, quando nós olhamos para duas esculturas que são construídas da mesma matéria, como nós distinguimos elas, como que nós, o que caracteriza uma ser uma produção artística Marajoara e a outra ser uma produção artística aqui do nosso sistema europeu das artes. Justamente a alternativa B, que materializa a técnica sem função utilitária. Então, quando nós temos ali uma escultura, uma estrutura vertical dupla, a obra estrutura vertical dupla se distingue de uma funerária porque ela não tem, ela materializa a técnica sem a função utilitária. Ela é uma escultura, uma obra artística e que não está inserida nessa produção artística ameríndia, cuja importância é a utilidade. Certo? Então, te liga na dica para a gente aprimorar aqui os nossos conhecimentos na cultura ameríndia, na arte indígena, para a gente aprimorar um conhecimento na nossa história, gente, do nosso povo, nossa origem. Vamos lá! no YouTube, Falas da Terra, um documentário muito importante que todo brasileiro e toda brasileira precisa assistir, está lá disponível, 43 minutinhos, ocupa esse tempo, tá? Foi lançado no ano passado. e deixo com vocês também o livro, né, que inclusive citei, trouxe hoje citações dele, que é História da Arte da Graça Proença. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, reforço com vocês a importância de buscar as nossas aulas passadas aí, estudar, está chegando o dia do Enem e partiu passar. Valeu!